Ainda bem, o fim do ensalado eu não quero Sim, ainda bem, a hora de formar a gente Que tava valendo pra mim, que tava valendo pra mim Desde o meu cidadão e o meu sonho Sim, ainda bem, o fim do ensalado eu não quero Sim, ainda bem, a hora de formar a gente Que tava valendo pra mim, que tava valendo pra mim Que tava valendo pra mim, que tava valendo pra mim Desde o meu cidadão e o meu sonho Sim, ainda bem, o fim do ensalado eu não quero Sim, ainda bem, o fim do ensalado eu não quero